Meio Dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Conta digital da nossa gente, baixe já o app, geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, boa tarde pra você. Jean Loureiro do Democratas é reeleito prefeito de Florianópolis. Em meia pandemia, mais de um milhão de eleitores não compareceram às urnas neste domingo de votação. O município catarinense tem definição da prefeitura pela idade dos candidatos. O Meio Dia Catarina está no ar. Domingo de sol, mais dia de eleição. Isso fez com que muita gente preferisse votar logo cedinho pra ter o resto do dia livre. Aí, como consequência, alguns locais de votação ficaram cheios, o que gerou filas. Um ano eleitoral bem diferente dos outros. O uso de máscara obrigatório, distanciamento social e proibido aglomerações. Muitos eleitores preferiram votar na parte da manhã. Em São José, chegou a ter tumulto e falta de espaço nessa escola onde funcionavam várias sessões eleitorais. Na capital foi diferente. Os eleitores fizeram fila pra chegar no local de votação, mas a permanência nas sessões foi rápida. Com todos esses cuidados, os eleitores acharam que votar foi bem tranquilo. É 100% de segurança, rápida e eficiente. O Brasil disparadamente é um dos países mais na frente em relação ao processo eleitoral. A votação foi bem tranquila, não tinha ninguém na fila. Olhei antes as informações, trouxe a minha caneta também, vim preparado já. Acho que demorou menos de dois minutinhos aí pra fazer a votação. Foi bem tranquilo. Tinha poucas pessoas, tava bem tranquilo. Teve álcool gel, usamos nossa própria caneta. Então foi bem tranquilo a votação, foi bem legal. A candidata à prefeitura de Florianópolis, Angela Min, do Partido Progressista, chegou sozinha pra votar por volta das 8h30 da manhã no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, o IFESC. Jean Loureiro, do Democratas, compareceu à sessão de votação por volta das 10h30 da manhã, acompanhado da esposa e uma das filhas. Pedrão Silvério, do PL, chegou com a namorada às 10h40 da manhã no Colégio Almirante Carvalhal, no bairro Coqueiros. Elson Pereira, do PSOL, votou próximo às 11h da manhã na Escola Básica Municipal José do Vale Pereira, no bairro João Paulo. Em Florianópolis, Jean Loureiro foi reeleito com uma votação histórica. A última vez que um prefeito foi eleito em primeiro turno na capital foi no ano 2000. Mas até o final do resultado, muita emoção na contagem de votos. Com o fechamento das urnas, às 5h da tarde, foi dado início à apuração dos votos para saber quem ia estar cada vez mais perto de ser o novo prefeito de Florianópolis. No Tribunal Regional Eleitoral, a movimentação da imprensa e de trabalhadores do TRE era grande para acompanhar cada voto contado. 31 minutos depois, 77% das urnas já tinham sido apuradas. Até esse momento, Jean Loureiro, do DEM, aparecia em primeiro lugar com 54% dos votos. A avaliação é de engajamento de todas as pessoas que trabalharam nessas eleições, servidores eleitorais de ambas as instâncias, primeiro e segundo grau, juízes eleitorais, promotores eleitorais e também das forças policiais que nos ajudaram na segurança de todo o processo das eleições. Os eleitores compareceram de forma segura e também os cuidados que tivemos com a saúde de todos os eleitores e dos mesários. E com o andamento da apuração, fica então a expectativa para o resultado final. O candidato Jean Loureiro acompanhou a apuração da sua casa no bairro Ingleses, junto com a família. A movimentação em frente à casa de Jean era tranquila, sem a concentração de apoiadores. Já em segundo lugar, com a esperança de ter segundo turno, estava o professor Elson, candidato do PSOL. Elson acompanhou a apuração na sede do partido no centro de Florianópolis, junto com diversos apoiadores. A expectativa é muito grande porque nós chegamos aqui fruto de muito trabalho, de muita gente que se dedicou dia a dia, uma frente que se formou há dois anos, a maior do Brasil. A nossa expectativa, ela representa aquilo que nós temos de melhor para a cidade. Depois do resultado parcial divulgado às 17 horas e 31 minutos, a divulgação seguinte aconteceu somente às 19 horas e 50 minutos, já com o resultado final. Jean Loureiro foi reeleito prefeito de Florianópolis em votação histórica, com 53,46% dos votos. Desde 2000, Florianópolis não elegia um prefeito em primeiro turno. Após o resultado final, alguns apoiadores foram até a casa do prefeito reeleito para comemorar. Jean recebeu a imprensa acompanhado da família. Junto com ele estava a esposa, as filhas e também o seu vice, Topazio Silveira Neto. Eu tenho a convicção que com a liderança do prefeito, com essa votação histórica que nós fizemos no primeiro turno, a nossa responsabilidade aumenta muito na cidade e a minha expectativa é, ao lado do prefeito e sob demanda do prefeito, poder contribuir nesse novo mandato. Nós realizamos uma campanha onde o trabalho realizado na cidade venceu a política. Nós realizamos uma campanha onde a campanha limpa, positiva e com propostas venceu a campanha suja e a armação política. Mas a eleição terminou e agora é continuar o trabalho em Florianópolis. Amanhã, seis horas da manhã, eu tenho reunião do colegiado. Vou estar na prefeitura antes das seis para coordenar de lá de maneira virtual, visito as obras e continuo os programas. A cidade não vai parar. Vamos ver agora como é que foi o resultado final em outras cidades catarinenses. A repórter Ana Cristina Machado traz as informações para a gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, nós vamos fazer um balanço rápido em alguns municípios aqui de Santa Catarina para conferir então os candidatos que foram eleitos. Eu vou começar falando do primeiro prefeito eleito em Santa Catarina, que foi conhecido ali por volta das 5h20 da tarde. Foi o Ari Baguio do PL, no município de Ponte Alta do Norte, na região serrana, com 52,28% dos votos. Das três cidades que poderiam ter segundo turno, Florianópolis foi a única resolvida já no primeiro turno, com a reeleição do prefeito Jean Loureiro, como nós vimos agora há pouco na reportagem. Em Joinville, nós vamos ter segundo turno. Darcy Matos, do PSD, teve 25,3% dos votos válidos e Adriano Silva, do Partido Novo, recebeu 22,98% dos votos. Em Blumenau, a disputa vai ser entre Mário Hildebrandt, do Podemos, que teve 42,53% dos votos e João Paulo Kleinbing, do DEM, com 15,56% dos votos. Agora nós vamos falar dos candidatos já eleitos em alguns municípios aqui de Santa Catarina. Começando em São José, venceu o candidato Orvino, do PSD, com 26,57% dos votos. Em Palhoça, Eduardo Frecia, do PSD, foi eleito com 36,71%. Em Biguassu, Salmir, do MDB, com 42,86% dos votos. Em Chapecó, o candidato João Rodrigues, do PSD, foi eleito com 47,66% dos votos. Já em Criciúma, Salvário, do PSDB, foi eleito com 72,36% dos votos. Em Itajaí, Volnei Morastoni, do MDB, foi eleito com 47,98% dos votos. Em Lages, Antônio Seron, do PSD, foi eleito com 34,41%. Em Videira, o candidato Borga, foi eleito com 56,39%, candidato do PSD. Em São Lourenço do Oeste, foi eleito Rafael Selaf, com 78,48% dos votos. Lembrando, então, que nós vamos ter segundo turno em dois municípios de Santa Catarina, como eu citei, do Menal e Joinville. E o segundo turno vai acontecer no dia 29 de novembro. Nós vamos continuar acompanhando todas as informações, trazendo aqui para vocês. Com você, Karen. É isso aí, obrigada, Ana. Olha, o atual prefeito de Videira, Dorival Carlos Boba, do PSD, foi reeleito junto à vice, Claudete Nadiva Vassori, do PP. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que confiaram no trabalho de Borgo e Claudete. Isso é realmente um significado que esses primeiros quatro anos aprovaram. E nós haveremos de fazer muito. E nós estamos aqui, muito felizes, e a Claudete. Nós percorremos os bairros. Se alguma casa a gente não chegou, não deu. Mas o carinho que nós temos para cada um de vocês, videirenses, é imenso. Pode ter certeza que esse reconhecimento é o combustível que nós precisamos sempre para fazer mais a favor do nosso município. Meu muito obrigado a todos, obrigado a todas as mulheres que vieram conosco nessa jornada, os idosos, enfim, a população em geral. Um grande abraço, muito obrigado pela confiança que vocês depositaram no Borgo e Claudete. Estaremos juntos sempre, gente. O índice de abstenção no Estado foi de 22,47%. Mais de 1 milhão e 100 pessoas não compareceram para votar. Sendo que em 2016, o registro de abstenção no Estado foi de 13,02%. Sem dúvida aí um reflexo da pandemia. E quem vai comentar sobre isso é o comentarista político Roberto Azevedo, que está aqui comigo no estúdio. Bem-vindo, Roberto. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde para você, Karen. Boa tarde para quem nos assiste. Com certeza um reflexo da pandemia, essa abstenção, né? Histórica também. Exatamente. Vamos imaginar que esse seja um elemento fomentador. Aquela coisa de você imaginar que muita gente não saiu de casa porque tinha uma comorbidade ou alguém doente em casa que poderia ser suscetível à transmissão do vírus ou mesmo porque resolveu cumprir o protocolo da Covid-19, contra a Covid-19. Mas a minha dúvida sempre fica naquela situação. Esse ano não aconteceu até porque viajar para o exterior ou fazer viagem de férias está fora de moda em função do coronavírus. Mas que muita gente abandonou Santa Catarina na última eleição para se divertir, tirar férias, houve isso. Nessa, agora, temos o, digamos assim, a sugestão de que o coronavírus interferiu. Provavelmente. Provavelmente isso tenha acontecido. Agora, eu queria que tu falasse para a gente em relação ao quadro geral da eleição. O que a gente pode dizer que ficou consolidado, Roberto? Os grandes líderes de Santa Catarina. Líderes no voto. Clésio Salvaro em Criciúma, que quase repete... Vou dar uma pigarreada aqui. Quase repete os 73% da última eleição, 74% da eleição, 72,34%. Temos o Areas Ponticelli em Tubarão, não muito longe dali. Temos Jean Loureiro, o grande vencedor. Antídio Lunelli em Jaraguá do Sul, que são pessoas que recuperam a força política de ter feito um bom trabalho e, por isso, foram eleitos. A vitória de Jean Loureiro é insofismável. Ele fez três vezes mais votos que Elson Pereira do PSOL, quatro vezes mais votos que Pedrão do PL. Então, quer dizer, está consolidado. E aí se falou tanto em quem foi que ganhou em 2000, quem foi que ganhou em 2000 no primeiro turno? Ângela Regina Heidson e Amin Relu, que hoje concorreu com Jean. Na última eleição, ela ganhou... Ela perdeu no finalzinho, na penúltima eleição. Na última, teve votação de vereador. Uma diferença muito grande, né, Roberto? Isso muda algumas biografias. Agora, a gente já sabe o seguinte. Redes sociais servem para todo mundo. Não confie só nas redes sociais para você fazer campanha. Outra. Jair Bolsonaro é capitão, não é cabo eleitoral. Tem patrimônio político próprio, tem força política própria. Não transfere votos. Então, quem se jogou nos braços dele, só ficou com a satisfação de ter falado o nome do capitão. Dito isso, um grande abraço e até a próxima. Mas eu vou te pedir para ficar mais um pouquinho comigo aqui, Roberto, que eu vou falar de uma questão, digamos que um tanto quanto curiosa, que aconteceu ontem. Você sabia que a sua idade pode ser determinante para ganhar ou perder uma eleição? Como assim? Eu vou te explicar, porque foi exatamente isso que determinou o prefeito eleito de uma cidade ontem. Isso aconteceu em Jardinópolis, no oeste de Santa Catarina. Mauro Risso, do MDB, e Antoninho Bevilacqua, do PT, receberam exatos 748 votos cada um. E aí o critério de desempate foi a idade. Mauro Risso, apenas dois meses mais velho, levou à disputa e foi eleito prefeito de Jardinópolis. Não é inédito, não é inédito, mas é o desempate, é um critério do desempate, a idade. Agora, dois meses, pior que isso, só em Lages, onde o candidato reeleito Antônio Seron ganhou a eleição de Carmen Zanotto por 56 votos. 56 votos. 56 votos. Nada mais que isso. Eu vou te falar que assim, para quem perde, eu não sei o que é pior, perder por 56 votos ou perder por ter nascido dois meses depois do candidato que ganhou. Eu olho, são equivalentes. São equivalentes, né? Agora sim, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Roberta. Até a próxima. Olha só, atenção você que mora em Joinville, região e tem alguma dívida bancária. Os juros das parcelas estão assim acumulando, você não sabe mais o que fazer para pagar. Então você precisa conhecer mais a nova unidade da Recalcula na cidade. Um escritório todo moderno, bonito, confortável e prontinho para receber você e analisar o potencial da redução da sua dívida. Faça como os clientes que já usaram os serviços da Recalcula. Leve agora mesmo o carnê do financiamento do seu carro ou de repente a fatura do seu cartão de crédito e os especialistas vão fazer uma análise, atenção, gratuita para você. Está esperando o quê? Vai até a unidade que fica na rua Timbó, número 69, bem no centro de Joinville ou também, se você preferir, você pode mandar uma mensagem para eles no WhatsApp. O número 47991689983. Pessoal de Joinville, vai fazendo isso já agora, vai mandando um oizinho ali no WhatsApp que o pessoal da Recalcula já vai te retornar e assim você garante a análise gratuita. Legal, né? Vou repetir o número para você então. 47991689983. Manda agora, tá? A Recalcula analisa e negocia a sua dívida de forma extrajudicial. Mais informações? Acesse o site também, recalculasc.com.br. Recalcula, analisa e negocia a sua dívida. Pausa no meio-dia, Catarina, mas é coisa rápida, tá? Não sai daí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.